Beleza, bora pra mais um vídeo. Eu sou o Jerry, galera, e hoje a gente vai continuar com a série de GTA 3. Hoje nós vamos fazer a missão aqui do T, que seria o Tony Cipriani. Galera, é o seguinte, antes de começar esse vídeo, geralmente eu corto, mas eu vou falar aqui pra vocês que eu tô... Cara, eu tô me divertindo realmente com esse jogo, cara, acho que eu tô muito mais impressionado. Na primeira vez que eu joguei, eu tô me divertindo bem mais. Já estamos chegando aqui, então segue a introdução aí e quando eu chegar lá, eu volto. Toca a música agora. E bora lá, olha o carro com a bandeira, hein? A primeira coisa que a gente vai fazer é take out the laundry. Que eu acho que é tirar lá fora a lavanderia, eu tiro a lavanderia. O que você disse, kid? Take a goddamn seat. So the laundry won't pay any protection, huh? The triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. 8Ball can supply you with what you're gonna need. 8Ball can supply you with what you're gonna need. Peguei esse carro aqui que é mais rápido. Ele tá falando pra ir no 8Ball pra pegar uma arma, então bora lá. Tá vendo? Polícia me viu, polícia me viu, polícia não me viu. Bora lá, tá bem aqui no 8Ball. É bem aqui. Eu acho que ele vai me dar bomba, acho que ele vai me dar granada Fateball 1, eu ia ser a arma, mas acho que é a granada Falei que era a granada 10 de granada, acho que tá ok Quanto pressionar A, mais de 1 0, ctrl, o botão de direita É o L, é o left, é, é isso aí Bora lá, eu acabei de apertar aqui pra ver o mouse Bora destruir esse aqui que tá mais longe, outros mais perto Acho que tá pra destruir uma porrada, hein, vou falar pra vocês A porrada que eu digo é tipo assim, a gente derruba o cara O cara da jogada O caso motorista E a gente já pega o primeiro, bora lá Primeiro já Tipo, a gente vai batendo, sabe Essa hora é, é bom aqueles numbers Vou botar esse carro aqui, é bem, bem chatinho, gente, na verdade Você tem que ter um rink Você tem que ter um rink Você pode, pai Você tem que ter um rink Ai, meu Deus Você tem que ter um rink Você tem que ter um rink São bem chatinhos Esse é o time Eu não posso jogar Jogar daqui Posso aqui, ó Jogo rápido, jogo rápido Jogo rápido Perto de tá certo tem outro aqui, bora deixar aquela pra lá, são três, não é problema, deixa eu ver que tá aqui, é muito longe, meu deus, não, joguei muito perto, é igual, vou escudir, ah, morri já, cara, sofre o braço aqui, ó, eu sei que foi pior, se foi eu nunca acertar essa vã, aplica acelerado, se não, eu vou pegar, agressar a polícia, a polícia te ajudando, esperando, galera, acho que essa missão aqui vai demorar, então eu vou dar uma aceleradinha aqui, galera, é visível que essa missão vai demorar, tem tempo, então vou dar uma aceleradinha aqui, peço desculpa a vocês. E aí 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 A gente já tá aqui E aí E aí E aí E aí E aí Opa, já foi Não Caraca, o imortal Só tenho que sair Porque esse meu carro vai explodir Ai Explodir, explodir junto Acabou Enfim, velho Tu é doido Pega, foi complicado, cara Vou te falar, velho Engraçado com o carro da polícia Muito rápido, velho É doido, cara, olha É o carro mais rápido que eu já vi Se fizer a corrida, faz carro da polícia Tem três polícias atrás de mim Bora entrar aqui, aproveitar que a gente para A próxima opção é de pica É o pegar, pegue A coleta Opa, o cara, o cara, o cara Tentar de, ele nunca será tão forte como o pai Mas ele deixou seu número na mesa Opa, o alaundry concluiu a pagar Você fez bem, filho Coloque o dinheiro e traz o de aqui Segui para os triados Eles podem estragar um fogo de fogo Mas não se faça Ninguém, eu quero dizer Ninguém, não se engança com Tony Cipriani Tira a polícia aqui, parece uma missão de veras mais simples, né? Quando morrer agora, a gente pode chegar lá. Você iria passar perto, sabe do que? Do hospital. Acho que eu não vou conseguir, galera. Vou logo dar dica pra vocês. Não vou conseguir. Isso aqui mesmo é o chifre? Não lembro de hospital. Se entrar ali, a triagem vai meter a porrada, certeza. Mas eu vou mesmo assim. Bora lá. Vai morrer mesmo. Eita, cercado. Já que eu quero de trazer de pistola, velho. Nossa. Beleza, galera. Já que eu cheguei aqui rapidinho. Eu passei na Munet, comprei mais munições. Quase que me esqueci de gravar, caramba. Olha como eu tô de munição lá, então... Não é isso. Quero pra matar esse cara ou não? Então, eu fui na Munet, eu comprei umas munições. Aí, só que é o seguinte. Eu comprei bastante munição, gasto na medida. Tem 160 mil aí. Nem sabia que nem vou usar nesse jogo. Aí, como que eu fiz pra ficar comprando várias munições, eu entrei e saí, entrei e saí. Então, toda vez que eu passar perto da Munet, eu vou fazer questão de comprar munição e tentar não morrer, né, cara? Porque tem pouca vida. A vida não regenera, tudo. Esse jogo, ele tem essas paradas que são bem complicadinhas. Vou passar aqui, ó. Aproveitar pra pegar uma vidazinha. Aproveitar, cara. Tem que marcar os pontos. Só que é uma aqui de cabeça. Esse mapa do jogo não é muito... Ele... Futuramente, né, tu vai... Eu acho que no outro GTA, até no Sanders, consegue meio que marcar, mas é complicado, cara. Mas no Sanders, acho que tu consegue identificar bem mais. Mas é que as ruas parecem bem iguais em alguns momentos. Eu sempre estou nesse caminhão. Nem precisava. Bora entregar a missão aqui. E a gente já começa pra próxima missão, que chama Salvador e Cali. Salvador e Cali Amiti. É uma coisa sobre encontro. Marconi uma reunião. Eu não sei onde ele é. Eu disse que o garoto não sabe... Don Salvatore se chamou de reunião. Eu preciso de você coletar o limo e o garoto Joey do garagem. Depois, pegar o Luigi do seu clube. Vem aqui e me pegar. E nós vamos todos ir para o lugar do boss. Esses triads, eles não sabem quando parar. Eles querem uma guerra? Eles querem uma guerra. Agora, vamos lá. Então, nós temos uma missão. Pegar o Luigi. Depois, a gente pega o... Bairro quatro postos aqui. Esse carro, acho que vai ser rápido. Pegar o Luigi. Pegar o Tony. Cipriani. E depois, pegar mais alguém que eu vi. Pelo, eu acho. Pegar o carro rápido. Acho que vai ter porrada nessa missão. Vou te preparar pra vocês. Se eu puder pegar esse carro aqui. Esse carro aqui é até melhor. atrás de mim. Olha, gente, que eu tô correndo aqui de ser preso. Aqui tem um atalho, sabe? Tá vendo essa rua bem aqui? É mais fácil que eu chegar aqui no Joey. Hammer. Bora pegar o Joey. Ah, tem que pegar o Moly-Boo. Olha, ele tá até arrumado. O que você tá indo? Então, próximo lugar aqui, a gente vai pegar o Luigi. Pelo de carro. Cara, acho que assim, os GTAs, eles são muito maneiros. Mas assim, o 4, cara, ele é diferenciado de tudo, sabe? O Sanders, ele é o, tipo assim, ele é o, ele é o, ele é o GTA, sabe? Mas o 4, ele tem umas coisas muito interessantes, cara. De verdade. O que você tá indo? É a triade aqui, ó. De polícia? Ah, filho, velho, qual foi? Será que dá pra pintar? Eu sim. Parece que eu não teria feito, né? Qual é? Nossa, acho que eu não vou reconhecer que o carro era preto, agora é preto. É uma missão bem mais simples, só não bater no policial. Onde é que o buzino? Aí. Já sabe como os caras vêm andando, sabe? Ele vem na tranquilidade. Pegar o Tony. É engraçado, tipo, mas acho uma coisa maneira do jogo é o seguinte. Agora que eu tô em guerra com a triade, ó, aqui, ó, por exemplo. Toda vez que eu passar aqui perto, dá uma pausa. Fica aqui. Uma munição. Hum, mãe. Sai, entra, por favor. Cara, toda vez que eu passo por aqui, tá tendo uma briga, velho. Incrível. Vamos pegar o Tony. Aí, depois do Tony, a gente vai lá. Acho que a gente vai ser seguido, mas a gente vai lá. Mas a gente vai aqui em cima, cara, a casa do... 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 A salvatória eu lembro porque eu joguei muito GTA Liberty City Stories. O carro lá chegando. Ah não. Olha a van van. Eita! Começou bonito. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não tem erro. Assim, meu amigo. Essa cobertura que vocês me dão, velho. Olha. Caraca, o que que eu vou fazer aí, pô. Peraí, eu vou dar a volta que entrar com tudo. Calma, calma. Os caras estão na porta... Tipo assim, os caras não estão em qualquer lugar. Eles estão na porta da casa dos... Do... Do... Da gangue. Que eles querem estar em guerra. Então vou entrar com tudo. Bora lá. Tranquilidade. Tranquilidade de quem já passou. Olha, tudo dentro da casa dos caras. Respeita e os caras são até doidos, né? Respeita, mano. Não tem mais respeito, na verdade os caras que não tem mais respeito Ainda não tem mais uma pessoa que vai virar sua casa para ver você sem a sua espécie Eu sei, papi, eu estou trabalhando Toní! Como sua mãe? Ela é uma boa mulher, você sabe, frio, firenze Ela é boa, bem Terrific, terrific Agora você, vocês, você vai dentro E eu vou falar com o meu amigo aqui Eu vejo nada mas coisas que você tem, meu irmão Bom, agora temos missões aqui do Salvatore, mas eu não vou fazer agora. Vou fazer em outro momento, o vídeo separadinho só eles. Na verdade é o próximo e a última missão na parte. Olha essas coisas aqui. Caraca, quando você quiser de carro, olha onde tem. Esse é a BMW da Mafia, que elas são boas pra caramba. Opa, não tem mais missão. Tem uma mensagem nova aqui pra mim. É importante exportar garagem. Ok, voltemos. Para vários. Veio. Check. D. Encomendas. Que basicamente, esse aqui é do jogo, tipo, se eu roubar um carro, é... Eu posso entregar. Galera, o que aconteceu aqui? Bora lá. Primeiramente, vai rolar uma guerra aqui nesse momento. Aí, eu fui a permissão, não me esqueci de gravar. Peço desculpa. Seguinte, bora lá. Oh, é o Eo. Diga-me o que ele está aqui. Mas ele deixou uma das suas caras de amor. O Uplet está crescendo. Estamos na guerra. As Triads têm uma fábrica de peixe como fronte. A maioria deles vai no mercado de peixe na China. A faixa ainda nos proteção. Eles pensam que as Triads estão protegendo eles agora, então eu digo que nós precisamos uma punição. Pegue esses garotos e abra os Triads. Se você tiver uma chance, coloque alguns dos seus soldados, também. Se você tiver uma chance, coloque alguns dos seus soldados em casa. Essa é uma missão um pouco mais complicada, porque tem muitos caras da Triads que eles ficam morrendo. Eu tenho uma chance. Eu tenho uma chance. Eu já levei e tirei. Eu já levei e tirei aqui. É complicada, cara. Essa missão, eu tenho que ficar pegando vida, sabe? Eu tenho que tirar aqui no carro e os caras vêm comigo. Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você não quer vir comigo, eu não posso fazer nada, né? Bora lá, são três caras para a gente matar aqui. Eu tinha matado o primeiro, o segundo eu matei e morri logo em seguida. Acho que o que está dentro de China está mais difícil. Esse aqui eu achei mais fácil de todos. Coloque todos os unidos. Estão em 1º, eu vou ter um time. Há um tempo, cuidado. Eu vou para cá, deixa eu ver se dá para entrar aqui. Dá para entrar assim, então eu vou matar no carro, cara. Tranquilidade. Vou pegar essa arma aqui, que é muito boa. Beleza, valeu, falou. Primeiro se foi. O segundo eu não vou deixar na Tauro. Eu vou primeiro matar o terceiro lá. Achei mais complicado de todos, esse aqui é mais difícil. Não é o caminho correto, mas a gente sempre... Não é o caminho correto, mas a gente sempre... Tem o caminho da triade para entrar. Então, nós temos uma missão agora. Para ver se a gente... Enquanto a gente não acha, a gente vai procurando ali no... A segunda missão, a segunda cara para matar. O segundo cara é mais difícil porque ele está dentro de um local ali. E aí, vamos lá. Eu quero deixar o caminhão da triade, vou deixar o volto, aqui atrás de mim apareceu cacete, é o azulzinho, ele sumiu, apareceu de novo aqui, fica olhado para ele, olhar para o outro lado ele vai sumir. É azul ou verde? Caramba, vamos em guerra, tem que matar todo mundo, agora que eu não quero, acho um monte. É aquele dos mecânicos, olha, os dois são da triade, é interessante, vou rápido aqui, acho que o cara também aqui. E o menos eu morro velho. E o menos eu morro velho. O menos eu morro velho. O menos eu morro? A CIDADE NO BRASIL Bom, temos uma missão daquelas cachimaneira, que é o seguinte, é um carro com um explosivo, mas é o seguinte, tu não pode acelerar muito, nem muito lento. O complexo do carro, cara, é interessante. Mas, quando eu jogava o jogo, eu achei que eu tinha muita dificuldade para dirigir os carros, eram bem complicados, eram bem mais simples. Também um de lixo dessa vez, acho que ele é mais lento, né? Espero que não seja instável. O fato de o meu caminho do carro aqui vai ser explodido agora, em qualquer momento, e... Galera, essa aqui é a última missão, tá? Então, desde já, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês estão gostando desse jogo, clica no gostei seu, no canal para o vídeo, e bora fazer a missão. Que detalhe, tá? Nós temos um dono de limite e, ainda assim, um tempo, então a gente não pode demorar tanto. Então a gente tem que ser rápido, mas não tão rápido... Não sei se vou ter que levar a fábrica lá, não é? Enfim... Nossa, esse... Nossa, se tem duas velocidades que tá... Vou vomitar aqui, mano. Mas, cara, me fecha aqui. Como é que eu fecho? Como é que eu bato? Tem de dano ali, tomei. Danos colaterais, né? O pessoal que tá no meio ali. Um pouquinho. É, na dúvida aqui, eu vou fazer uma coisa que eu posso perder a missão. Vou pegar uma vida aqui que eu tô com só 30 de vida. Olha lá. Perdi 10 segundos. Falta 10 segundos, eu vou chorar. Aqui tem mais umas vidas aqui, né, pra matar, danos colaterais. Caraca, o que que irá aqui, velho? Um minutinho. Tá tão longe. Ah, acho que é o mesmo lugar que eu matei o cara da triade, se não me engano. Eita, tá maluco, tio. Tirando meu carro. É o mesmo lugar mesmo. Com certeza os caras vão... Ah, vai entrar no caminho de lixo. Não, meu Deus. Não, não, tem que ativar a bomba, cara. É shift. Shift é zero. Vamos pra sair daqui. Caraca! Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Então, dá a missão cumprida aqui. Não, 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 não. Eu vou morrer. Tem violência aqui, gratuita. Bom, galera, tem uma missão aqui do Tony Cidinha, né? Muito obrigado, meu Deus. Se você gostou do vídeo, gostei de deixar o canal do vídeo. No próximo episódio, a gente... Tua. Tá bom? Lembrando que se você for comprar uma missão, olha na descrição, tá? E se você for a missão da série, diga. Comente qualquer coisa aí, eu vou saber que vocês estão gostando da série. Falou pra vocês. Tchau, tchau.